Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Maurício da oficina Lartisan, localizada em São Gonçalo, na Avenida Paiva 335, tá? No Porto Velho, na pista que sai lá na BR, tá? Liga o Porto Velho, a BR, na Ilha das Flores, ali o retorno da Ilha das Flores, muito fácil de chegar, facílimo, tá? Não tem com o que se preocupar, tá? Querendo já dar um horário, é só entrar em contato com o telefone 21-965-86-1081, tá? Apenas o WhatsApp esse telefone, tem e-mail também e tem o WhatsApp, como eu já falei, Facebook e Instagram, vários modos de você falar conosco aí, e-mail também. Esse aqui é o Zetec, né? Já tá, já tá fazado já, fazendo uma geral, trocando bomba de, bomba d'água, a bomba que ele tava usando era uma marca bem, bem paralela, tá? Já foi limpada a face lá, falta só lixar e colocar a bomba nova da Nakata, tá? Com rolamento de apoio novo, tudo novinho, né? Trocou barra estabilizadora, galera, é um sacrifício tirar essa barra estabilizadora, tá? A mão de obra é cara, imagina só, amanhã, já são três e pouca da tarde, comecei a tirar a barra estabilizadora desse carro às 11 horas da manhã, tá? Tem que soltar todo o agregado, coluna de direção e tem que também soltar esse maldito aqui, ó, e espero vocês que nunca precise trocar. O suporte da caixa tá lá de trás, aquele de lá é horrível de soltar e trocar principalmente. Tem que soltar tudo isso pra depois começar a trocar a barra estabilizadora. Mas, tudo certinho, já tá no lugar, perfeito. Tem muita coisa pra fazer nesse carro aqui ainda. E vamos agora com o golzinho, né? O golzinho que veio porque ele tava fervendo, tá? Ele tava fervendo direto. Era o eletroventilador, tá? Foi substituído, ó, o eletroventilador tava emperrando. Tinha hora que funcionava, por exemplo, o carro chegou aqui na oficina funcionando o eletroventilador. Mas, do nada, ele parava, não armava mais. Chegava positivo, mas ele não armava nada. Foi feito todos os testes necessários e era o eletroventilador realmente. Foi substituído. O dono acabou também se queixando que o carro, às vezes, acelerava demais e parava de... Parava, não, né? Ele acelerava demais e demorava demais a cair a rotação. O que foi feito? Limpeza, tá? Da atuador de marchaleta no local mesmo, tá? Não precisou desmontar nada em si. O atuador já não tá muito legal, a resistência tá meio alterada. Mas, tá perfeitinho. Agora tá com a aceleração bem mais estável. Ele ficava acelerando o tempo inteiro sozinho. Acelerando bem. Depois diminuía. E também tá com bastante panha elétrica, tá? Já falei com o proprietário. Tem que depois dar uma revisão elétrica geral nesse carro. Mas, interruptor de temperatura também. Sessão de temperatura do painel foi substituído. Não tava marcando temperatura no painel. Agora já tá marcando legalzinho. E... Mas aqui foi verificado também o pivô que ele tinha pedido pra verificar. Foi verificado. Tudo perfeitinho, né? Sem muita coisa pra fazer em si. Era mais os pepenos pequenos. E esperar a peça chegar, que tá demorando bastante. Tem que ver outro fornecedor de peças aí. Que tá demorando a chegar. Tá? Que tem peças que eu compro em... Autopeças separadas, né? Porque tem autopeça que é especializada em sistema elétrico. Tem fornecedor separado só de radiador e eletroventilador. Então, é uma gama de fornecedores. Beleza? Então, é basicamente isso. Golzinho bem tunadinho. Tá? Maneiro ele. Bem acabadinho. Bem tranquilo. Pintura tá bonita. A frentezinha cromada aí. Carrinho show de bola. Tá funcionando agora redondinho. Deixa eu ligar aí pra vocês verem aqui. O volantezinho aí. Agora, ele tá acelerado. Depois da primeira partida, ele começa a baixar a aceleração. E começa a marcar a temperatura. Enquanto ele se mantém acelerado, ele não marca a temperatura. É alguma coisa aí no sistema elétrico do carro. Tá roubando corrente, tá deixando o carro em si meio doidão. Depois ele estabiliza e fica normal, marcando temperatura. Tudo funcionando perfeito. Quando o eletroventilador tá ligando, o carro cai a tensão demais. Se tiver que o farol aceso, quase que apaga. Ele some. Então, depois ele tem que dar uma revisão geral nessa parte elétrica. Que vai prejudicar bastante o carro nisso daí. Fora isso, tudo certinho. Valeu, galera. Se inscreve no canal aí. Deixe seu like. Comenta se possível. E se necessário. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.